Música Bloxis, o vídeo já vai começar Mas antes, já deixe seu like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum de aqui do canal, né Blox e Mila? Sim, porque que a gente posta os vídeos Mais diferentes, mais variados Do Roblox De 2 a 3 vídeos por dia, é de pessoa garantida Todos os dias Todos os dias Aê, então bora pro vídeo Bora serelepas Bora serelepe Oi, eu sou a Blox e Camer E eu sou a Blox e Mila Ou quer dizer, a Blox e Piggy Ali atrás, gente E hoje a gente também está aqui com a Mila e a Belly A Sara e a Su Oi Oi Que bonitinhas Vai, eu vou deixar vocês escapar E depois eu vou buscar vocês, vamos Tá bom, gente, a gente está aqui no novo mapa do Piggy Para jogar, a gente chamou as meninas super próximas Elas acham que vão escapar de mim A gente não acha, a gente tem certeza Vamos Let's Bora Let's Bora nada Piggy está solta Achei a chave laranja já A Piggy está solta Bom, abre a chave laranja Abre a chave laranja Não, não abre Ai, socorro Ai, a Mila está ali, gente Eu estou um pouco largada no mapa Já pegaram a chave? Pegada Sim, pegaram Eu vou guardar caixão Não vale Não Não, não, não Oxe, do nada a porta verde abriu É porque abriram Oi? É porque a Belly abriu A Belly abriu, Ilan Eu não estou encontrando nada Nem eu Então, é porque nesse mapa as coisas são um pouco mais bem escondidas Ai Belly, cadê você? Que eu estou atrás de você, Belly Ai, achei a Belly Gente, eu achei a chave roxa Eu achei a chave roxa Não, Belly Vai, vem, vem, vem Vai, Belly, eu vou te seguir Ai, meu Deus Corre, corre Vamos, 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 vamos Então Oxe, eu perdi a Belly É, a gente fugiu, Mila Você acha que vai ser fácil? Ninguém foi pego? Não Não Que? Ninguém ainda Ainda Porque a Pig, a Bloxy Pig é muito serelepa Muito Muito serelepa Eu peguei a chave vermelha Não tô vendo ninguém aqui fora, vocês entraram em algum lugar? A chave vermelha tem que abrir a chave, tem que pegar a chave roxa Tem que ir lá embaixo Ah Lá embaixo Ah Você entrou aqui Não, Mila, imagina Gente, a chave vermelha não é aqui não Ah É lá embaixo Gente, precisa da chaveciano Cadê a chaveciano? É, precisa da chaveciano É, precisa da chaveciano Sai de onde vocês estão pra eu achar vocês Não, Mila, não, Mila A gente, a gente tá em um lugar super legal Eu achei a chaveciano Onde, Mila? Onde, Mila? Eu vou pegar vocês Eu não vou falar não, senão vocês vão pegar a minha chave Ô, Cami, vem cá Ok Ô, Cami, eu sei onde tá a chave, onde fica a chave vermelha Ai, eu sei vocês Foge, 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 velho Foge, velho Fecha a porta, vem cá, eu vou fechar a porta Gente, me segue Ah, vocês desceram? Cami, eu sei onde é Eu tô seguindo a pele Deus do céu Eu achei vocês, eu tô vendo vocês Quem tá com a chave vermelha? Quase foi perda pela Mila Meu Deus, eu quase peguei alguém Quem eu peguei? Suzana Aqui, ó Aqui, ó Eu quase peguei a Su, gente Ai, meu Deus Sai, Mila, sai Eu tô atrás da Su, eu tô atrás da Su Meu Deus, eu só tô distraindo e vocês fazendo tudo Alguém tem um spray? Piscina do spray, piscina do spray Entra com o spray Meu Deus Não sei, eu tô atrás da Suzana Meu Deus Ela fugiu de mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Desper... Desperdeu Meu Deus, pra onde tu foi, Suzana? A Suzana falou que ela desperdeu a você, Mila Meu Deus, mas ela entrou aqui Sabe Deus, pra onde eu... Ah, ela tinha outra saída É, deu no saída Qual chave falta? Falta qual chave? A gente precisa do spray Do spray A gente precisa do spray, gente Do spray Onde ele geralmente fica? Ali não Fica aí dentro do hotel, geralmente, o spray Mas ele não tá aqui Naqueles quartos, os quartos É, os quartos, os quartos E o que falta? O spray Aqui, achei Achei, achou? Achei Vem, vem, vem Tava onde o spray? Não, não posso falar Então você vai ver onde ela tá, né? Que droga A gente é esperta, Mila Não, não valeu Eu vou passar Eu passo Cadê? Bora Eu passo, eu passo Vou passar aqui Aí pegar a torta e abrir a saída Deixa que eu passo, gente Vou passar pra pegar Vai vir Ah, não, tá aí Eu não tô conseguindo chegar aí, gente Eu não tô entendendo onde que é Peguei, peguei, peguei Vem, cima Peguei, vamos, 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 gente Não, 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 peraí Eu não tô, eu não tô conseguindo chegar aí Vem, 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 vem Vem Vamos, vamos, vamos Eu me perdi no mapa Eu não tô sabendo onde vocês estão Oh, meu Deus Vem, vem, vem Cadinha da Lila Ah, eu achei vocês Não, 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 não achei não Oh, yes Eu me aqui, vem aqui Ai, 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 sai, sai, sai Eu achei Vamos Eita, é agora, é agora Peguei Peguei uma Vai, 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 vai Suzana Peguei, Suzana Peguei, peguei Tô ansiosa Oh, meu Deus Bora, meu Deus Partiu pegar a chave dourada Partiu pegar a chave siana Aqui, aqui, deixa que eu pegue Deixa que eu pegue, Sarinha Aqui, a gente já pegou Eu peguei a chave, gente, eu peguei a chave laranja Tô aqui com a Sara Pode me seguir Vai Vai, cara, ficou bom Vai, vai, Cando Pode nascer lá por perto Verdade, ele nasce perto Calma, não é aqui, não é aqui Gente, tudo tão linda aqui Tudo, tudo juntinho Que bonitinhas Verdade Morreu? Quem morreu? Quem morreu? Laranja? Não, não Tô bem perto dela Ai, Mila, atingiu É, vai, foge, foge Mila, você pode usar a alta velocidade ali, ó Tem velocidade ali no cantinho Não, tudo bem, mas não quero não Assortou Vai, vai, corre Porque aqui a pica tá chegando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, sai, sai Corre, eu tenho um suco Corre, sai Corre, corre, corre Meu Deus Deixa eu ver se sair correndo Socorro, ele tá atrás de mim Cuidado Cuidado Isso, o Gaspi pega Quase, o bote me pegou Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, esse bote é muito inteligente, né? Sim, ele é muito bom Esse bote é muito bom Você tá com alguma coisa na mão, Cando? Não, gente, abre Tá bom, eu vou ir, eu vou ir Tem muita gente pra pegar ele Ai, calma, calma Eu me perdi Ah, tá, é pra cá, é pra cá Achei a chave ciana Eu achei a chave roxa Fica com ela, Mila E vai pro hotel A tesoura É lá em cima Tô chegando, gente Aqui, ó, até onde você tá indo? Tô indo tudo aqui, aqui no hotel Quando vocês viram, tá tudo aberto A Béia tá fazendo a chave aqui no hotel E agora? Vai Aqui, aqui, vem Tô indo, Cami, tô indo As boxes Vem, 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 Mila Vem, Mila Eu tô indo, tô indo, tô feliz Eu tô com a chave roxa Aqui, Mila, aqui a chave roxa Eu sou muito sereleba, tô me sentindo útil Aqui Eu abri a chave, Cami Eu vou pegar a vermelha Pega a chave lá dentro Tá, a vermelha, gente Onde que é? Ah, é aquela Lá no fundão, né? É, eu só abriu ainda É a perda fácil Vocês já abriram aquele fundo? A perda vai pegar o Mas não pode ter o perto A chave com a chave vermelha? Mila, Mila, pode, pode, Mila Desce, desce Vem, Mila, vem, Mila Bora, 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 bora Ele tá aqui, vem, vem Bora, aperte esse bote chave Vem, Mila, rápido Abre esse bote Ele me matou Ah, mentira Gente, vocês tem que sobreviver por mim, por favor Pegue, ele tá aí, Pegue, sai daí Vai, gente Cuidado Aí abriu Abriu aquele depósito da chave vermelha? Mas quem tá com a chave vermelha é tu, Cami Não, é porque ela usa lá no depósito, entendeu? Não é abrir a chave vermelha Calma aí, então eu vou lá, eu vou lá, gente É pra ele, gente, tudo bem É praquinho daí, Cami Eu sei, eu tô indo É pra puxar a porta na cara dele Eu não sei o que é aqui, não Deixa o bote pra gente Eu passo, eu passo Vai, Cami, vai, Cami Vai Ah, não Vixe Ah, não Ah, não O bote vai entrar pra gente Oh, meu Deus Oh, meu Deus Deixa que eu passo, Belly Porque assim uma pessoa ficar passando Vai, Cami E o bote tá vindo O bote tá vindo Peguei, peguei, gente Peguei Eu vou sair pela saidinha que tem aqui Eu vou lá abrir Peraí, peraí Peraí, peraí O bote tá vindo O bote tá vindo O bote já tava entrando O bote é o bote É por aqui Vai, vai, Belly Eu te sigo Vamos Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus Meu Deus Tá quase Meu Deus Vai, Belly Vai, Belly Vai, Cami Vai, vai, vai Conseguimos Ó, Mila aqui, gente Aê Morrou Então, Bloxys, foi o seu vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E foi isso Beijo Tchau, Bloxys Muito obrigada por participar, meninas Tchau 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 Beijinhos da Cami Beijocas da Mila